Olha, a Prefeitura de São Paulo realizou um levantamento importante sobre as internações por causa da Covid-19. Repórter Maicon Mendes ao vivo com a gente. Como estão os leitos em São Paulo com relação à pandemia, Maicon? Adriana, Tiago, a gente fala ao vivo aqui em frente ao Hospital Municipal da Bela Vista e a gente vai dar uma notícia até que muito importante para a grande parte da população. Por exemplo, as internações por conta da Covid-19 na capital paulista caíram cerca de 90%. Entre os dias 8 e 28 de setembro, a Prefeitura fez um levantamento importante por conta dos hospitais que atendem a população contaminada com a Covid-19. Segundo o secretário adjunto Luiz Amarco, a Prefeitura agora vai reduzir o número de hospitais para atender grande parte da população que está naquela fila esperando uma cirurgia eletiva ou até mesmo uma cirurgia geral em várias modalidades, de acordo com a Prefeitura. Olha os números que eu vou passar para vocês a partir de agora. Em agosto, eram 730 leitos de UTI da rede municipal com 28 hospitais atendendo todos esses leitos. Aí, no mês de setembro, foram reduzidos para 532 leitos e também 5 hospitais. O que isso significa? Significa que a taxa de internação por conta da Covid-19 diminuiu drasticamente na capital paulista, o número de mortes também e agora a Prefeitura vai começar a usar os hospitais que estavam atendendo pacientes com a Covid-19 para atender outras demandas, principalmente as cirurgias. Então, aquelas pessoas que estão na fila aguardando um leito para uma cirurgia vai começar a ser atendido. Então, a Prefeitura espera agora que, com a vacinação em massa, inclusive lembrando que tem aquele reforço da terceira dose, a população, de um modo geral, que não estava contaminada com a Covid-19, vai começar a ser beneficiada, principalmente para aquelas cirurgias gerais e eletivas aqui na capital paulista. Então, esse estudo vem para dar uma boa notícia para grande parte da população. Adriana.